Música Música Na vida que as vezes ninguém viu Não falta na sua cidade Falta no Brasil o ano inteiro Tá ligado mano enquanto isso Acontece ainda muito nego Se tá mal do maconheiro Mas se liga sem julgar Se liga pode tá Agora eu vou ficar ali nessa vida Eu vou chegar a mano Já falta escola É, é nego desistindo E nunca a rua fez esmalar Isso tá errado Mas se liga é o país Que tá muito alienado Então se liga é só pra sair E aí vem lá pros moleque Da salvação é o recorde E quem gostou do nosso maior Andressão Cato Faz barulho Andressão, Andressão Saúde Saúde Andressão 1 a 0 Andressão, Andressão Saúde Boa doba doba dosha Saúde Bye Bye 較 Obrigado.